Olá meu povo, bem vindo a mais um episódio de Arcadelead 3 no último episódio a gente fez o torneio da síntese vencemos na final a Cheryl e agora a gente vai fazer o trabalho que é um trabalho de história da história do jogo que vai ser a venda do bazar de venda de itens de síntese dependendo se der para gastar eu acho que vou comprar tudo de síntese que der para a gente comprar para fazer novos itens sintetizados disponíveis para compra no shopping a Sociedade de Itens procura o comércio com o bazar em testa contacte o cliente na Sociedade do item se você aceitar o trabalho tem que se devotar se você aceitar outros trabalhos agora termine eles e volte é um trabalho que a gente não pode ter outros trabalhos e aí e aí e aí bem bem é um problema ah olha que você aceitou o pedido? sim eu aceitei na guilda oh bom eu tenho confiança total em saber que você é o caçador no trabalho então que tipo de trabalho é? queremos vender um certo item novo em testa ao sul de sularto um novo item? que tipo? que tipo? bem ainda não tem forma ou sombra ué o que isso quer dizer? a verdade é que a Sociedade do item e a Sociedade da arma estão trabalhando no projeto em conjunto ah estamos planejando vender esse item sintetizado nas lojas oh com certeza seria ultra conveniente sim até agora itens sintetizados tem sido usado apenas para pesquisa isso faria eles largamente disponível no público geral mas estamos procurando trabalhando demais para ter certeza que a primeira oferta tenha mérito é não manda os caçadores beber as coisas né queremos que seja um item que cada pessoa ia querer ter eu quero um e nem sei o que é Lutz, Chuco nesse processo fizemos uma descoberta interessante descobrimos que uma receita de síntese mantinha um produto incrível os ingredientes são somente encontrados em Sularto Norte e do Sul oh o que é? o que é? posso dificilmente conter a excitação então gostaríamos que você pegasse essa maçã levasse essa maçã mágica para Sul de Sularto Sociedade de item na cidade chamada Testa eles vão lhe dar o item para nós quando você entregar isso passa isso tão rápido como possível é bem crítico maçã... estranho... maçã mágica não é um item normal? Arq deixa eu me carregar eu ia segurar assim e não vamos vender ou usar por erro boa ideia Lutz nós sintetizaremos um novo item do material do Norte e do Sul assim que os materiais estejam preparados então o novo item será usado na síntese de arma então a Sociedade de arma já está pronta também? sim eles escolheram o representante para lhe acompanhar se ambos a sociedade aqui não cooperarem o projeto nunca sairá do papel quanto mais segurança você viajar melhor e Cheryl é uma lutadora capaz... Cheryl... Cheryl? ah realmente? oh vocês conhecem ela? que conveniente ela deveria estar esperando por você na Sociedade da Arma eu estarei indo lá ah parece com um pouco de problema para mim se você ver esse tipo de comentário tudo... ah se tomar cuidado com esse tipo de comentário tudo ficará bem qualquer jeito nós não temos escolha vamos para a Sociedade da Arma cara essa cidade e a música me lembra muito a cidade do Pokémon estamos fazendo um trabalho para a Sociedade do Item Cheryl está aqui? ah sim será para a Solar TudoSul? sim é isso ai Cheryl foi para a cidade em ruínas passar um tempo ela está carregando a espada de Platinum ah obrigado pela dica Cheryl estava falando sobre você mais cedo vocês são aqueles que... entraram na luta dela certo? o que? nós salvamos ela tem um ponto tem um ponto entre as linhas ela é uma boa criança cuide dela certo? tudo bem tudo bem a gente também fez uma espada de prata ai no ultimo... eu queria fazer item de... fazer uma pacificadora mas a gente precisa de mais um metal leve já está sendo encurralada de novo quem são vocês? nós viemos somente para recuperar item de síntese se você sair em silencio não teremos que recorrer a medidas mais estritas se você quer item de síntese muito mal vá pegar isso você mesmo ao invés de roubar o meu seus bastardos preguiçosos sua boca será sua queda garota derrubem ela que tal você tentar repetir isso com uma bala no seu cérebro aquela arma é aquela que descobrimos nos testes da síntese é impossível que ela poderia ter espere pode ser que ela é um gênero da síntese na pesquisa humana seu nome é Cheryl certo? quem está perguntando? bem alguém muito interessante seus talentos jovens capturar ela irá garantir um ponto na... no negócio Cheryl estamos interessados nas suas habilidades você não virá conosco? depois de ter ameaçado ela hã? estamos com um grupo chamado Academia estamos planejando avanços para dar prosperidade pela humanidade e novamente pelo poder da ciência a academia colocou um alto valor em conhecimento de síntese podemos usar sua ajuda eu poderia usar 2 casacos a menos ou 3 aberrações fiquem longe eu não estou brincando mais um passo e eu atiro eu não confio em nenhum de vocês pessoas normais não parecem nem falam como vocês se vocês não vão sair se você não vai vir voluntariamente teremos que ajudar você segurança? pô mas quando é que o bosta do alho que vai chegar? não há uso lutar você é desacabado hã? mostra quão pouco vocês sabem cheryl cheryl alex o que vocês estão fazendo? quem é você? amigos da cheryl? nós não temos uso para amigos do alvo somente o alvo se você sabe o que é melhor para você não interfiram na academia se os caras nem mesmo são amigáveis contra a cheryl eu penso que academia eles são se os caras estão tentando sequestrar a cheryl pelo amor de deus tanto que eu que eu deixo esse pensamento ainda é errado poderia ser essas pessoas que estão por trás dos aparecimentos? sua boca apenas coloca sem mais problema do que você sabe segurança pega tá na hora do duelo toma esses animais a solta ainda atirou no outro cara cheryl você está bem? é esse cara mexeu com a garota errada que você acha que vai lutar com ele sozinho? estamos aqui para ajudar vamos lutar com ele juntos cheryl ah agora ela está aí no grupo? nível 15 ainda? revolver isso quer dizer que a gente está com um nível bom né? porque se a personagem que apareceu agora está num nível mais fraco que a gente tem mas não é para o risco ele não pode, não pode a gente queates mas não é para a gente que faça não é um êxito cheryl oito oito vem oito 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 e É isso que eu falei, o bom da espada é que ela contra-ataca. Você vai ganhar, né? Você vai ganhar, né? Você vai ganhar? Um gol! Opa, nova magia! O que foi? Desistindo já? Oh Cheryl, você é muito mais forte do que parece. Esse é o mais poderoso do que eu esperava. Não acredito que podemos vencer sem a ajuda. De acordo, devemos usar o dispositivo de absorção de energia. A base de Sud Solarto será evacuada logo. Quem é você? Esse é o ex-caçador que eu contratei em Ghislaine. Você não viu ele na academia? Eu acredito que a sua prioridade deveria ser ir para Sud Solarto, não juntar material de síntese. Nós aceitaremos o seu conselho. Deixaremos essas crianças para você. Ex-caçador então é ele mesmo, é o Shu. Você é o cara de fora da academia. Você conhece ele? Não realmente. Fique em alerta. O que? Você está fugindo? Você é um caçador, certo? O que eu deveria lhe chamar? Alec. Você está seguindo para Sul também, não está? Como você sabe disso? Nossos caminhos estão destinados a se cruzar de novo. Melhores suas habilidades até essa hora. É o Shu. É o Shu. Mas ele é um ex-caçador agora? Não é mais um caçador? Quem é ele? Quem se importa? A Char está bem. Estamos livres para ir. Por que você veio de qualquer jeito? Nós vamos para Sud Solarto com você, a sociedade de Ita impediu. Entendo, você me salvou porque era seu trabalho então. Não, Char, salvamos você porque você é nossa amiga. O que isso tem a ver com qualquer coisa? Além disso, eu não preciso da sua ajuda. Bem, que seja, já acabou. Eu acho que eu posso mostrar você o caminho para a passagem secreta pelo local de batida. Precisamos ir para Sud Solarto assim que possível. Mas fique perto, certo? Eu ajudei você, mas eu não vou limpar a bagunça dessa viagem. A passagem através do local da queda está cheia de monstros. Tudo bem então, estamos indo. Eu tenho a espada da sociedade de arma, me deu. Parasíntese em Sud Solarto. Legal, vamos fazer essa sintetização então. Ah cara, eu acho que sei lá, 5 invocações eu acho que é muito pouco. Deve ser ali ó. Ah, passagem secreta com o nome de passagem secreta? É, deve ser ela. Essa é a entrada da passagem secreta? Estou impressionado que ainda restou alguma coisa. Olha aquela caratera. O que no mundo bateu aqui? Eles dizem que foi uma grande nave de batalha voadora que bateu durante o grande desastre. O impacto acabou com mais do túnel para o sul. Felizmente as pessoas conseguiram limpar o bastante para ser transponível. Mas, o lugar está cheio de monstros, então realmente somente viajantes fortes tentam. Poucas pessoas entram, mais poucos ainda saem. Ah, está cagando agora é. Eu acho que eu esqueci alguma coisa lá no hotel. Ah, somente fala de tesouros fabulosos, aqueles que para poder achar. Ah, no segundo pensamento, vamos lá. Se falou em tesouro. Vem cá, o que estão esperando? Não temos o dia todo. Então, quanto tempo até as ruínas do túnel? Tempo bastante para fazer um desafio de sobrevivência. Estão prontos? Vamos nessa. Na hora como presente, eu acho. Vamos lá. Ainda ficou curioso qual parte do mundo essa área é. Ah, será que vai ter batalha agora? Eu acho que eu vou tentar capturar o fantasma, porque... A gente liberou um negócio no último ano. Ah, você vai ter batalha agora. Não tem um desafio de sobrevivência. Mas... não tem um desafio de sobrevivência. Não tem um desafio de sobrevivência. Ah, ele é revive! Ah, ele é revive! O que, por exemplo, é um desafio de sobrevivência? Ah, ele tem uma força. Olha só! Tem uma força muito especial. Por isso, que é um desafio que você começa aatháá. Com isso, é um desafio que você vai acreditar. Nós temos uma força de sobrevivência. Tive a forma humilde que merecei. Tu tentes se desciperar. Podo fazer a forma humilde. A parte, eu primeiro não quero. Deixa-me. Ah! Lá, pare! Tive que estará bem. Não é ruim. É isso? É o que? Eu tenho que ter umaитель via. Tudo bem? Ouvi, é... Só que eu passei. Vamos lá! Beleza. Eu não tenho como ele chegar ali, não quer dizer que eu não posso ter mais experiência. O que é isso? O pior é que isso aqui vai lembrar, nossa no final do segundo jogo, bugou meus itens? Impede o estado de paralisia Impede o estado de veneno? Ah, prefiro paralisia Ela não tem nenhum acessor Não tem nenhum acessor Não tem nenhum acessor Mas eles são humanoides Ou... Eu lembro que falou que a gente não podia capturar bichos humanoides Não tem nenhum acessor Não tem nenhum acessor Força O que é isso? O que é o lugar que eu tenho? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu não vou começar muito no levantamento Isso é umord юmento O que é isso? O que é isso? É isso? Ele não está muito afim de gastar não. Mas não quer dizer que ele não possa ganhar experiência. Ele deveria contra-atacar o mestre do golem. Então, se eu acabar com esse cara aqui, eu acho que... Achei que se eu acabasse com ele... Vamos lá. Vamos lá. Vamos! Somos os inimigos! Vai! Ah, aramba. Onde está ele? Não se veja bem! Ok! O Hunter é forte! Cinto magnético Impede estados de gravidade Estados de gravidade é... Impede que é... Como é que fala? Ah, um negócio escondido Ah, vai cagar Que ridículo Eu saí e voltei Tem que entrar em luta Eu só voltei porque Tinha um baú escondido Ali atrás da parede Vamos! Força! Pega a cana! Pega! Pega a cana! Pega a cana! O que for? A cana! A cana! Vídeo, Vídeo! Vídeo, Vídeo! Vídeo, Vídeo! Vídeo, Vídeo! Vídeo, Vídeo! 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 Pegue-se! Não se esqueça de deixar os inimigos! Força-o! Está ruim, não é? É um problema. O que? O que é isso? Eu lembro que misturando metal com esse palonute forma uma coisa boa E o monstro caveira, será que dá para a gente capturar? Ah, não dá para chegar lá O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?